O Claudio Cologni, ele, fotógrafo de primeira, cara, trabalhamos juntos várias vezes. Qual música vocês colocariam para a posse de Lula e a despedida do Bozo? Vou fazer rapidamente aqui, bem objetivo, porque como eu não estava esperando isso, e se pensar, Claudio, vira um estudo mental aqui muito intenso, mas o Top of Mind, o que vem à mente, eu colocaria na posse do Lula o Pro Dia Nascer Feliz, Pro Dia Nascer Feliz, estamos vivendo por um triste Pro Dia Nascer Feliz. Acho, inclusive, até que o que foi usado no final do segundo turno é maravilhoso, que é o Guilherme Arantes. Amanhã será um lindo dia, dá mais louca alegria. Mas, principalmente, a despedida do Bozo, nós tínhamos que ir com uma coisa meio... Eu acho que a gente ia ir com o agronegócio, com o sertanejo, que representa muito bem ele e os seus apoiadores. Então, eu iria com o Vá Com Deus, da Roberta Miranda. Vá com Deus. O amor não está aqui, vá com Deus. Eu, na lógica do Top of Mind, que você colocou, que é interessante, eu não consigo falar nada fora o Madeirada, velho. Tiago doidão e Juliano Madeirada, cara, sabe? Está na hora do Jair ir embora. É muito chiclete, velho. É muito chiclete. Ela é óbvia, ok, cara. Mas é a primeira que vem, cara. Está na hora do Jair. É impressionante como o cara fez um hit. Maravilhoso, velho, sabe? Conectado com o sentimento de algo que o país precisava gritar, precisava dançar. E tem um lance popular, né, velho? Não é intelectual. Não, cara, é povão mesmo, sabe? Eu achei sensacional, cara. Achei fino mesmo. É... E a posse? Tiago doidão e Juliano Madeirada. Pois é, e a posse? Essa é a saída do Bozo, mas aí são duas músicas, vamos imaginar. A posse. A posse. Tem que ser uma música de esperança. É isso. Uma música que remeta a algo... Pois é, fora que você me direcionou o pensamento no amanhã e para o dia não ser feliz. Cara, mas eu estou com dificuldade de sair desse... Não, mas elas são muito representativas. É por isso, sabe? Muito, muito. O meu pensamento... E o meu pensamento foi direcionado. O discurso do Cazuza no final daquele show... Que amanhã nasça um Brasil lindo. Uma rapaziada esperta. Uma rapaziada esperta. Cara, ele está falando da redemocratização. Ele está falando da porra do... Da ideia que nós tínhamos do Tancredo, né? Do que poderia acontecer. Então, para o dia não ser feliz, é um negócio que ganhou uma... Ele foi redimensionado como uma conotação política a partir desse discurso. Porque era uma música de farra. Porque é uma música de farra, né? O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Então, música assim... Sexo Anal. Por quê? Procurando Vaga, uma hora aqui e a outra ali, no Vai e Vem dos Seus Quadris. Uma música que fala de sexo anal. Não fala, não. Você está inventando. Não. Procurando Vaga, uma hora aqui e a outra ali, no Vai e Vem dos Seus Quadris. A música que fala de sexo anal, em português, é a versão do Lulu Santos para Get Back. Dos Beatles. Que é de leve. Que, na verdade... A gente já falou sobre isso nessas lives. Eu estou lembrando aqui. Em dado momento, a Samarok Costa, a gente já falou de ir para o dia não ser feliz e de leve. Eu estou lembrando. É porque de leve, na verdade, eu estou enganado. Não é do Lulu, não. De leve é da Rita Lee. De leve. O Lulu gravou. De leve. De leve, que é na contramão. Procurando Vaga, uma hora aqui e a outra ali, no Vai e Vem dos Seus Quadris, você não vem como sexo anal. Não, não vejo, não vejo. É porque você está de costa. Se estivesse de frente, você veria. Achei um ti de longa distância. Mas achei, sabe, uma interpretação muito, assim... Não. Não, velho. Não. É. E por você eu largo tudo. Carreira, dinheiro, canoto. Carreira, dinheiro, canoto. Isso é maravilhoso. Isso aí é. Isso assim, é o grande trocadilho. Esse aí, olha, essa letra do Cazuza, é Cazuza, Jorge Rael e eu acho que é o guitarrista. Como é que chama? Eu acho que é o D. Não, não é o D, não. Exagerado é aquela porra, aquele guitarrista que fez de porra. Não é o Rômulo, não, o Roberto. Procura o que você vai achar. É um cara... O Ezequiel. É o Ezequiel Neves, está no meio? É, apareceu aqui, ó. O que mais? Leone. Exagerado? Leone, não é o Jorge Rael. É o Leone, o Ezequiel e o Cazuza. Ah, é? Pronto, Ezequiel... Cara, deixa eu me confirmar isso, porque é o que está aparecendo assim, deixa eu pegar uma fonte. Não, mas é o Leone mesmo. Não, o Leone tem mesmo, porque o Leone, no álbum dele, ele grava. Ezequiel, o Leone e o Cazuza, é isso. É o Zeca Jagger. Não é o Jorge Rael. Zeca Jagger, o Ezequiel Neves. Mas, olha, o exagerado, essa frase aí, essa metáfora, ela é para a nossa geração, para várias gerações, o representante do olhos de ressaca do Machado de Assis. Quando ele compara os olhos da Capitul com a ressaca do mar. Amigo, por você eu largo tudo. Carreira, dinheiro e canudo. As três situações são situações ambíguas, que remetem a uma vida profissional, uma vida de estudante barra profissional, e os uso intenso de drogas. É fantástica essa frase. Fantástica essa frase. Muito obrigado, Cláudio. Ele curtiu o Vá com Deus, a sua tese sobre Vá com Deus. O amor não estar aqui. 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 O amor não estar aqui.